Música Daniel Diaz Diego Avila Bora cantar Só soa agora Soa Você só está comigo Por conveniência Sou um paliativo Pra sua carência O corpo que você Só usa e dispensa Já derrubo em meia caixa Nessa duplo malte Do auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto E vai ouvir verdade Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele Do que eu Nesse seu Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu Não, 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 não Daniel Diaz Tiago Aquino Que honra meu irmão É beta Participar desse mais um trabalho Obrigado meu irmão Canta aí Vai Já derrubo em meia caixa Nessa duplo malte Do auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto Tem mais o nome dele Tem mais ele do que eu Nesse seu Luiz Vitor Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu Ortovó Nesse seu Ortovó Nesse seu Ortovó Tá demais Daniel Diaz Tiago Aqueiro Joga Tiago Brava Essa vai quebrar a banca Viu amigo Será não Senta aqui Repara o olho Que lágrimas vão rolar Já escutei demais Hoje eu vou falar Não tá dando mais Liga de vídeo Pra ver onde eu tô Isso é prisão A domicílio Amor Nem meus amigos Eu tô vendo mais Eu vou ter que escolher Ou você Ô minha paz Hoje eu vou beber Me liga que meu celular Vai tá ciente Pra você acreditar que o doido do meu amigo Falou isso pro amor da vida dele Hoje eu vou beber Com quem eu vou amanhecer Com quem eu vou amanhecer Não interessa Você acredita que o doido do meu amigo Teve coragem de falar isso pra ela Senta aqui Senta aqui Para o olho que lágrimas vão rolar Já escutei demais Agora eu vou falar, não tá dando mais Ligar de vídeo pra ver onde eu tô Isso é prisão, a domicílio, amor Nem meus amigos eu tô vendo mais Eu vou ter que escolher ou você ou minha paz Hoje eu vou beber Me liga que meu celular vai tá sem rede Amor, cê acredita que o doido do meu amigo Falou isso pro amor da vida dele Hoje eu vou beber Com quem eu vou amanhecer não interessa Amor, cê acredita que o doido do meu amigo Teve a coragem de falar isso pra ela Hoje eu vou beber Me liga que meu celular vai tá sem rede Amor, cê acredita que o doido do meu amigo Falou isso pro amor da vida dele Hoje eu vou beber Com quem eu vou amanhecer não interessa Pra cê acredita que o doido do meu amigo Teve a coragem de falar isso pra ela Aí tem que ter coragem Aí tem que ter Aí tem que ter Aí tem que ter Levei três meses pra te conquistar E só cinco minutos pra perder Você Te arrependi Não paro de pensar Mas tivesse pensado antes de fazer Eu fui inconsequente Travar de sangue quente Agora eu tô no quarto Agora eu tô no quarto todo solitário Com nós dois pelados Com nós dois pelados Se eu tivesse respirado Talvez já que ele vai embora Talvez já que ele vai embora Desse meia volta E voltasse pro quarto Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estragos Se eu tivesse respirado Me respirado Me arrependi Não paro de pensar Mas tivesse pensado Antes de fazer Eu fui inconsequente Travar de sangue quente Agora eu tô no quarto Todo solitário Pensando se eu Se eu tivesse respirado Talvez já que ela Nossa briga Fosse resolvida Com nós dois pelados Se eu tivesse respirado Talvez já que ele vai embora Desse meia volta E voltasse pro quarto Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estragos Se eu tivesse respirado Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estragos Se eu tivesse respirado Respirado Se eu tivesse respirado Parece que o meu coração Parece que o orgulho dela Perdeu proteção Sabe por que sua ida Sempre tem hora marcada Meu amor é uma droga Que tu é viciada Eu sei que tu queria Me esqueci Me esqueci mas eu queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje Recai no outro dia Eu sei que tu é viciada Eu sei que tu queria Me esqueci mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e recai no outro dia Recai sim Recai sim moleque Recai sim moleque O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Você só está comigo por conveniência Sou um paliativo pra sua carência O corpo que você só usa e dispensa Já derrubo em meia caixa Nessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto E vai ouvir verdade Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu Orcavão Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu Orcavão Já derrubo em meia caixa Dessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto Tem mais ele do que eu Nesse seu Orcavão Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu Orcavão Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu Orcavão Nesse seu Orcavão Nesse seu Orcavão Nesse seu Orcavão Tem mais ele do que eu Nesse seu Orcavão Passe apelete Tiago Aquino Vamos cantar? Bora! Salve Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos Tem um sem graça que me tira o juízo Exagerado E aquele que depois do amor me pedindo um abraço Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperto o lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Tá fazendo mágica, mulher Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperto o lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Tiago Aquino Falando de amor Vida, o cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Porque por mais que eu tenha Você não é minha ainda Se devolvera O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada a sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Eu espero que não se arrependa de me devolver pra gente não vingar Você não é minha ainda Você não é minha ainda se devolver Não tem meio termo Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Se não quer nada a sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Eu não sou bagunça O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Eu não sou bagunça Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Como é que foi Meio ver morando em outro endereço Como é que foi Entrar no nosso quarto e não sentir o cheiro As coisas não estão no mesmo jeito Os livros na estante, as fotos são espelhos E as roupas já não estão no mesmo lugar Mas sempre te informar Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Como é que foi Como é que foi Entrar no nosso quarto e não sentir o cheiro As coisas não estão no mesmo jeito Os livros na estante, as fotos são espelhos E as roupas já não estão no mesmo lugar Mas sempre te informar Criar um cenário diferente não vai adiantar Vem tirar de casa, né? E tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as roupas, as roupas As roupas, as fotos, as coisas da gente Basta muito esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Como é que foi? Me lembra de outro endereço Mais uma que tá no repertório Mais gostoso, Brasil Tiago Aquino Escuta aí, ó Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medir Sou fã número E com você Sou fã da vida Sou fã da vida Ô musicão, velho O jeito que a gente gosta Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medir Sou fã número E com você Sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã sem medir Sou fã da vida E com você Sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã da vida Não tá dando certo Acosta a boca Morda e tira minha roupa Não pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer lema Meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela Buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta Lá na minha camiseta preta Tem o perfume dela Tua coisa Eu não te esquecer E tu abraça Se gosta da boca Morda e tira minha roupa Pega e me ama Morda e tira minha roupa É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer lema Meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela Buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabiseta tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu Pra vir aqui me ver Com meu boleto E pra julgou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabiseta tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu Pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Não te esquecer Tá viciando outra boca como fez com mim Esse frio na barriga já me perfeita Ele só tá te amando desse jeito Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre um beijo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai encostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amar de um jeito Vai usar o mesmo beijo E os outros pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três Trouxe por ela Bebendo esperando a rasteira Quem se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tá viciando outra boca como fez com mim Esse frio na barriga já me perfeita Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre um beijo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai encostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo E os outros pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três Aqui já tem três Eu tô numa mesa com quatro cadeira Eu tô numa mesa com quatro cadeira Eu tô numa mesa com quatro cadeira O tempo já tá cheio aqui pra te acudir Tiago Aquino Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Eu tô tomantes e предложir Agora eu tô chorando Agora eu tô chorando Sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Diz-se adeus, quero tu ficar Você te põe pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Você voltou, voltou o final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Diz-se adeus, quero tu ficar Você te põe pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Diz-se adeus, quero tu ficar Você te põe pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Sucesso, Rafaela Sacks! Tchau, Guaquera! Tchau, Guaquera! Uma história pra nós dois Que tivesse o final feliz Mas ele não presta Eu tô fora dessa Ele só quer me usar Isso não tem futuro Fica em cima do muro E não conta pra ninguém Mas olhar tá tudo bem Eu só vim te avisar Que eu tô caindo fora E de agora em diante Eu vou fazer minha própria história Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Na cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda E eu saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer Sem beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô beijando Sem querer Se beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer Sem beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer Se beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Comigo aqui do lado Música Complicou ouvir dos seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz mais Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galereira Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco Tá cheirando minha roupa pra que que você não tira o olho do meu celular Sei que seu ex errou com você Mas eu não vou errar Desconfiar, eu nem fiz nada De zero a 100, eu tô contigo a mil por cento Tô fechada, eu sou nadando por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel à rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã eu vou no tatuador Tatuado o nome da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Oh, musical Desconfiar, eu nem fiz nada De zero a 100, eu tô contigo a mil por cento Tô fechada, eu sou nadando por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel à rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã eu vou no tatuador Tatuado o nome da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel à rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã eu vou no tatuador Tatuado o nome da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Oh, mulher Tá cheirando minha roupa pra quê? Mais um aqui Tá no repertório mais gostoso do Brasil Tchê, Bacchê Você já foi dia a 100, os meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho E ela se escapou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Oh, manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Se o nada vê tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vai ou vai me perder Aí não teve o que fazer Mais um detalhe não escapou do seu olho E ela se esmou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Oh, manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vai ou vai me perder Oh, manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vai ou vai me perder E não teve o que fazer Oh, musical, velho Agora é Cartelove e Thiago Aquino Pau vai quebrar Agora vem Balancinho Joga Bora, bora, bora Vamos cantar Aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E sai com a senha na sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteira E diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco, vou Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não tem jeito Joga a mão pra cima, 10 horas de rocha Joga a mãozinha pra cima pra ficar bonito e canta Bora Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Saber se alguém me fez o que você não te espera E aí você se lembra Já que a gente se completa Vai colocar pra mim Porque se alguém me fez o que você não te espera Eu era Eu era Cartelove Thiago Aquino A loja Sala, Balancinho Eu era Bora, bora com ele Alguém é fã de Marília Mendonça aí, gente? Quem é fã da nossa eterna Marília Mendonça? Vamos homenagear Marília, Thiago Vai A beca Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo, hein? Isso é amor Mas pra ela isso não passa nenhum plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Se use e joga fora Solta a voz Solta a voz Solta a voz Solta a voz Para a gente se enxergar e se iludir Se não me enxergar e vai fazer que eu tô querendo Solta a voz Solta a voz Solta a voz Se ele não te quer Solta a voz Solta a voz Ele tá fazendo de tapete Solta a voz Prometi pra mim que dessa vez você vai falar não E mulher pra mulher Solta a voz Solta a voz E mulher pra mulher Solta a voz Chega aqui, muu Alô Se ele não te quer Liga pra mulher Ô salva de palma, heikashi logo Chega aqui, muu Alô Você me arrombou no impeachment viu? Tchau Quer um puisque? Eu tô tomando tudo A loja. 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 Eu fico perdido sem você comigo Aquele dia foi o dia mais feliz Apaixonei, parei na sua Hoje completa cinco anos de paixão E a gente não muda É como se fosse a primeira vez Você na minha e eu na sua Nosso amor é ouro Às vezes a gente briga Mas nunca se separa, é sempre juntos Nosso amor é ouro Eu falo, ela escuta Me beija, me abraça É nóis de novo Nosso amor é ouro Bora, simbora! Vamos curtir! Ô mãe, vem aqui Venha correndo que eu quero me despedir Ô mãe, vem aqui Venha correndo que eu quero me despedir Me mandou embora, mãe Pra fora de casa E a casa é no nome dela O carro no nome dela E agora, mãe Ela quer as chaves, mãe Do carro e da casa Vai vender os dois E agora, mãe Eu vou embora A mala já está pronta Eu vou partir daqui a pouco Vou te deixar Sei que vai doer Mas já tomei a decisão Não vou ficar A gente só brigando A gente só brigando Pra mim Já deu Melhor ficar sozinho Do que nessa conclusão Você só me julga Fala que tenho Outras por aí Isso não se faz Ainda te amo Mas vou embora Vai Tchau 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 Tchau